O que às vezes a gente encontra são processos arquitetônicos de construção de presença na rede, que são processos padronizados. Então, vai duplicando, né? Igualzinho. A forma de navegação, página, tal. E que muitas vezes acaba atrapalhando o usuário porque não reflete o olhar e o modo de entender o ambiente ou o conteúdo daquele conjunto de usuários. Se você fizer uma pesquisinha rápida, é muito divertido. Eu teve um momento aí que por uma necessidade de trabalho, eu acabei fazendo uma pesquisa em websites de empresas, confecções de moda dessas, de primeira linha, né? Então, fórum, zumbi e coisas desse tipo. Como foi a minha surpresa, que eu fiquei com a sensação de que foi o mesmo desenvolvedor que fez todos os sites. Ele foi lá e vendeu um pouco antes. Para todas as grandes marcas. E todos os sites é iguais. Literalmente iguais. Sem identidade própria. Todos com a mesma entrada de flash. Todos com o mesmo tipo de proposta de menu. E por aí a fome. E todos com música também. Que é o que há, né? Enfim. Então, cuidado quando você tratar do tema arquitetura. A arquitetura não existe só pela estrutura. Ela existe em função do usuário. Em função de quem está morando no edifício. Então, eu não posso construir uma área, um ambiente, sem conhecer quem serão os usuários. Senão a arquitetura vai dar errado. Grande metáfora portal. Ninguém mais hoje em dia fala web sites. Site, sítio. Não. É de quinta categoria. Se eu não tiver um portal, eu não tenho presença. Nada. Gente. Portal. Funcionário. É isto. É uma porta grande, importante. Imensa. Que te leva para um outro conjunto de coisas. No mundo medieval, te levava para dentro do burro. E aqui fora era o povo que não conseguia entrar dentro desse processo. E é uma porta importante, alta, imponente. Por quê? Por ela representar força, potência e tudo mais. Então, se eu estou criando um portal, eu estou criando uma porta de entrada para um conjunto de diferentes informações. Porta de entrada, gente, não é site. Portanto, portal significa que eu deveria agregar, depois que eu passar pela porta, diferentes necessidades informativas de diferentes públicos. Que entram pela mesma porta. Pensei num edifício. Prédio e apartamentos. Todo mundo entra por uma área comum. A partir disso, cada um dentro da sua casa tem lá o seu pedaço. Mas existe um caminho comum a todos. Que é a entrada, o saco do prédio, os elevadores, o modo dos apartamentos estarem distribuídos. Depois, aquela outra subporta, a porta de cada apartamento é uma outra coisa. Então, se eu estou dizendo que eu tenho um portal da minha empresa, significa que eu ofereço um conjunto de funcionalidades agregadas. Não é no site. Se eu estou oferecendo um portal, provavelmente eu deveria oferecer uma entrada exclusiva para intranet, outra para extranet, fornecedores ou algum tipo de sistema. Eu devo estar oferecendo, dependendo do tipo de organização, um webmail, se for o caso. Uma área de relacionamentos, que vai desde o quadro-papo até, então, as redes sociais. Ou seja, o portal agrega todo o conjunto de ofertas que a empresa se propõe no meio digital. Se eu tiver só um site, aqueles sites bem tradicionais, quem somos, o que fazemos, onde estamos, mapa do site, fale conosco. Isso não é portal, desculpa. Achar que, só para dar o status, acesse o nosso portal, estou acessando uma página que é muito pouco, tem poucas ofertas. Ela apenas me informa o básico. Então, cuidado com o uso da palavra portal. Eu fico muito incomodada com esse uso. Uma vez eu perdi um cliente por causa disso. Porque eu me recusquei a dizer que aquilo seja uma portal, porque eu achava que aquilo ia atrapalhar o meu trabalho. Nem era o dele mais. Mas, enfim, é uma questão até, talvez, um pouco radical da minha parte. Mas, eu acho, já que vai usar, se for necessário usar a palavra portal, não exagere. Só se realmente merecer ser uma bela porta de... Outra metade. Mobilidade. É uma gracinha, claro. Mobilidade é em qualquer lugar, quem for, aonde for. Eu também, vou inserir aqui um aplicativo da minha empresa para iPhone BlackBerry. Pressupondo mobilidade. Mas, este senhor aqui não tem iPhone BlackBerry. E ele é móvel. Ele está em mobilidade. Ele está se comunicando também por um celular. Então, o conceito de mobilidade tem que ser amplo. Tem que fazer caber todos os tipos de mobilidade hoje disponíveis. Não é todo mundo que tem iPhone BlackBerry. Ah, ele está fazendo WebLog ou Blog. Aqui, estamos aqui uma teia de aterra. Web é a rede ou teia. Blog é conexão. Então, WebLog, Blog vai fazer, de alguma maneira, me conectar a alguma rede. Uma rede de pessoas. E, portanto, eu vou conversar com essas pessoas. Então, cuidado quando usar a metáfora do blog. Então, demos um blog. Não conversa. Metáfora do coletivo. Coletivo é um todo igual ao conjunto das partes. É um monte de peixinhos fazendo fechouro. Isso é coletivo. Portanto, coletivo, na hora em que eu estou conceituando isso, especialmente quando se montam intranetes, redes internas. Entendam bem o que é coletivo. Coletivo não é a soma das diferenças, é a soma das igualdades. A soma das diferenças é uma outra coisa que a gente já já vê. Tudo que for coletivo é aquilo que realmente é incomum, igual, para todos. Isso acontece muito, cria muito problema, às vezes, na hora em que você gera filtros das intranetes. filtros de acesso, tal conjunto de pessoas poderá acessar tal conjunto de páginas. Só que não se esqueçam que haverá um conjunto todo de pessoas que acessará o mesmo conjunto de páginas, que é a área coletiva. Compartilhamento. Ah, mas estamos compartilhando informação. Então, é compartilhamento. Várias pessoas bebendo a mesma fonte. Isto é compartilhar. Um conjunto disponível de dados, informações, que estão abertos para troca entre todos. Tanto como compartilhar não significa que eu decidi que eu vou disponibilizar um dado conjunto de informações na rede. Compartilhar significa que aquele conjunto é disponível para todos. Cada um vai lá, vai acessar, pegar o dado, usar, poderá devolver ou não. Mas, entendo que, com o compartilhamento, você não fica vigiando o outro, o que ele vai fazer com a informação. Ela está lá disponível e você, pronto, tem logo obrigada para ele. Ela entrou no conjunto comum. Participação também. Outra coisa. Participar significa estar num processo e acompanhar e se fazer presente dentro deste processo.